Esse é o Democracia na Tê e hoje a gente está recebendo o André Lyon, bem-vindo. Prazer. André, eu te agradeço por você aceitar o nosso convite e vamos conversar um pouco sobre fotografia de guerra. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, ainda existe fotografia de guerra? Por enquanto ainda existe. Por enquanto ainda existe, porque, sabe, recentemente eu estava com um amigo meu, fotógrafo de guerra, já há bem mais tempo que eu, que fotografava, começou a fotografar, eu comecei já era digital, mas que ele começou no filme, lá atrás, e nós estávamos conversando sobre fotografia de guerra clássica, aquela que você vai e fica lá na frente e passa muito tempo com as pessoas. Corre risco de levar tiro. Corre risco de levar tiro e tudo. E aí tinha, por exemplo, eu falei, nossa, como será daqui a 30, 40 anos, quando, por exemplo, um piloto de drone, um fotógrafo de drone, estiver falando para o público, falou, no meu tempo, pelo menos, eu tinha que pelo menos ir até ali para pilotar o meu drone, porque logo pode ser que as pessoas comecem a pilotar drones daqui, sabe, assim, para voar lá, enfim, né. E outra coisa da fotografia de guerra, mas, na verdade... Você já pilota drone para fotografia, não? Não, 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 eu não tenho interesse. Você corre risco. Eu corro risco, é. Mas, por exemplo, uma questão que hoje ameaça não só a fotografia de guerra, mas a fotografia, talvez, de observação, de uma observação que não seja só a superficial, a estética, né, é, por exemplo, as plataformas onde você tem para expor isso. Porque os jornais, eles estão cada vez menos publicando revistas, fotografias, né, e depois sobra, por exemplo, as mídias sociais. Tem muitas pessoas usando o Instagram ou o YouTube ou seja lá o que for, né. O problema é que, por exemplo, se eu faço, se determinado político vai lá, ele usa o Instagram, ele promove determinada política no Instagram, lindo, maravilhoso, e as pessoas que o apoiam o seguem. Aí vem o fotógrafo, o André Leon ou quem quer que seja, faça alguma foto que contradiga aquela política. E essa foto que o contradiz, por exemplo, envolve a morte de uma ou duas ou sei lá quantas pessoas. Se você colocar no Instagram, o Instagram não vai dizer para o político, olha, não conte mentiras. Mas o Instagram vai chegar para o fotógrafo e dizer, olha, não mostre verdades. Entendeu? O Instagram, ele não vai punir o político por dizer mentiras, porém vai punir o fotógrafo por mostrar a verdade. Então, acaba-se que, para que você vai fazer uma foto, por exemplo, de guerra, né. E há essa discussão também se você está ou não invadindo a dignidade da pessoa. Por exemplo, se eu mostrar a foto de uma criança morta, eu estarei desrespeitando a dignidade daquela pessoa? Primeiro, que a morte de uma vítima não tira a dignidade dela. O fato da pessoa ter morrido de forma violenta não significa que ela morreu de forma não digna. O fato de uma pessoa estar atravessando um momento difícil da vida dela, da história, do povo, enfim, daquele momento, não significa que ela esteja passando aquilo de forma não digna. E o fotógrafo, quando ele fotografa aquilo, ele já não tirou a dignidade daquela pessoa. Sim, sim, mas essas pessoas que então acusariam você ou qualquer outro fotógrafo de estar tirando a dignidade da vítima, afinal de contas, o que é essa dignidade que vocês estariam tirando? Se ele está morto, qual é a dignidade de um refugiado que atravessa o Mediterrâneo, quase, onde está a dignidade dele? Eu acho que então, é exatamente como eu estou dizendo, não é a dignidade que nós estamos tirando, seja isso o que for, seja isso o que for, o que nós estamos tirando é o conforto de quem observa. De quem está vendo a foto. E aí, na verdade, a pessoa chama o seu próprio conforto como a dignidade alheia. Claro. Então, isso é o problema. Por exemplo, se eu mostro uma foto e outra coisa, mas isso também eu até entendo. Por exemplo, no momento da televisão ou do jornal, você tinha a televisão, vamos supor, o Jornal Nacional, sei lá, às oito horas da noite, então as pessoas sabiam que às oito horas da noite tinha o Jornal Nacional. Se você não quisesse que o teu filho visse as informações, as imagens que estivessem no Jornal Nacional, falava, filho, muito obrigado, tchau. Hoje não, a coisa já é assim, olha, as pessoas veem isso o tempo todo, né? E no celular. É, você não tem como controlar, por exemplo, meus filhos. Eu não tenho como esconder dos meus filhos o risco que eu assumo para fazer as imagens que faço, porque eles vão lá e googam o meu nome e pronto, bum, né? Agora, eu diria, a pornografia também não, os pais também não conseguem impedir a pornografia. E eu não vejo, assim, um movimento falando, olha, a dignidade de sei lá quem, você entendeu? É. Inclusive os pais consomem pornografia. A dignidade do meu filho vendo mulher pelada. É, inclusive os pais consomem pornografia, porque se os pais não consumirem pornografia, os filhos pequenos não estariam sustentando a indústria pornográfica. É, disso é pornográfico, provavelmente nunca vai acabar. É, é, né? Agora, essa dignidade, eu não consigo, por exemplo, aquela foto do menino curdo que morreu na praia. Eu lembro, eu estava lembrando dela quando você falou. É, na Turquia. Na Turquia. Aquela foto, pelo contrário, eu não acho que aquela foto tenha tirado a dignidade. E aquela foto foi feita por uma amadora, não foi uma foto feita por uma pessoa, por um fotógrafo profissional. Porém, eu não acho que aquela foto tenha tirado a dignidade daquela criança. Pelo contrário, aquela criança manifestou toda a dignidade daquele povo falando assim, olha, nós não queremos a guerra que está acontecendo aqui. Essa guerra que está acontecendo não é nossa. Nós queremos sair daqui. E para isso, vou arriscar tudo. E, assim, André, como que você virou um fotógrafo de guerra? O que aconteceu? Era a tua intenção já fotografar guerra quando você... Não, eu comecei tarde, eu já tinha 30 anos de idade. Eu comecei bem tarde. Na verdade, eu comecei na Noruega fotografando, mas... A fotografar, eu trabalhava com... Eu era gerente comercial de uma empresa na Noruega. E tinha um trabalho normal, ganhava bem, estava lá. From nine to five, assim? É, viajava muito, viajava o mundo todo. Tinha vivido no Japão, na Malásia, na China. Viajava o mundo todo, jovem, sabe? Estava, né, me achando. E estava conseguindo realmente muitas coisas. Mas chegou um ponto que eu comecei aqui no Brasil, na minha infância. Na minha infância, eu usei drogas, várias coisas. Saí do Brasil com 19 anos quase, para não... Tomar tanta droga. Abandonei o Brasil. Falei, meu, se eu ficar aqui, eu dou errado. E fui, joguei, me joguei com uma mochila embora, fui embora. E acabei aí, já no final, naquela crise que você tem, meio bobo, de 29, 28 anos de idade. Falei, eu acho que vou usar droga. Aí eu fui procurar heroína para usar. Mas acabei que não... resolvi não usar. E tinha uma câmera, uma máquina fotográfica que eu tinha comprado para fotografar as minhas viagens. E acabei começando a fotografar na Noruega os dependentes de heroína. E... Aquilo que você não virou. Aquilo que eu não virei. E acabei ficando amigo deles. Aí essas fotos foram vistas por um grupo de médicos, da saúde social para dependentes químicos. Eles perguntaram se eu não queria dar, então, palestras a respeito das experiências que eu havia tido com essas pessoas. Essas fotos foram vistas por um jornal local, na cidade de Trondheim. Foram publicadas. E daí, naquele ano, eu fui... ganhei um prêmio de melhor reportagem e fotógrafo revelação. Mas até então não tinha tido nenhuma intenção disso. E aí as coisas, as fortes foram se abrindo. Eu tinha um amigo na Noruega, um somalo, que ia voltar para Somália. E aí eu falei, eu vou com você. Somalo. É, da Somalo. Nunca ouvi essa expressão. Como é que fala Somalo? Não, não tenho a mínima ideia. Deve ser isso aí. Somalo. Alguém da Somália, Somalo. É, um somali. Não sei. Inglês, acho que é somali. Somali. É, português, não sei. Eu, às vezes, invento palavras, entendeu? Está valendo. Aí, o acompanhei até a Somália e aí eu entendi o que era guerra. Eu vi... Ah, sim. É, aí eu vi o que era guerra. Mas não tinha intenção de ter, né? Mas passou-se algum tempo, ele foi assassinado. Na guerra? Na Somália. Ele virou... Ele era diretor de uma rádio na Somália, em Mogadishu, a Rádio Chabelle. E aí eu... Aí a curiosidade, a maturidade foi amadurecendo, foi amadurecendo e foi crescendo. Lá você ficou um tempo na Somália? Eu não dava para ficar na Somália. Somália era... Em Mogadishu é tipo o fim do mundo, assim. Pelo menos naquela época. É, ainda é. Ainda é. Ainda não tanto quanto naquela época. Aquela época era entrar e sair, entrar e sair. Então, André, aí depois da Somália, você viu a guerra. Como você disse pela primeira vez. E o que é? O que significa vir à guerra? O que é a guerra? O que te chamou a atenção? A guerra é... Que deu vontade de trabalhar com isso, sei lá. A curiosidade. Foi curiosidade. Assim, né? Essa curiosidade implica... É claro que ela se ramifica em vários outros sentimentos. Mas a curiosidade é a principal. E... O que mais, assim, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil, você já ouviu a afirmação de que nós vivemos uma guerra velada? Sim. Né? É frequente essa afirmação. E eu, um pouco, né? Eu cresci na periferia de Botucatu, mas uma periferia de Botucatu bastante violenta. E eu também acreditava um pouco nisso. Inclusive, quando eu fui para a Somália, ele falou, não, não, não vai. Eu falei, ah, eu sou do Brasil. Ah, sou do Brasil. Já estive no Rio. É, já, né? Tiro de letra. Tiro de letra. E não, não era. Era outra coisa. Então, não dá para dizer que o Brasil vive uma guerra velada? Não. Não é a mesma coisa? Não é. E por que não é? Então, aí depois, anos depois, eu fui fotografar a violência do Brasil, né? E eu falei, eu vou usar o método da fotografia de guerra. E aí o método, o que seria o método da fotografia de guerra? É a proximidade física, a proximidade intelectual, eu preciso saber do que eu estou falando, e a proximidade emocional, para não fazer pornografia da violência. E fiquei, durante vários anos, fotografando a violência no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Eu entendi que o Brasil, apesar de não ter uma guerra, ele tem algo, eu chamo de delinquência crônica. Sim. Tá? Delinquência crônica. Crônico significa estar em tudo, absolutamente tudo. E a delinquência crônica e a guerra tem alguma coisa de igual. A principal delas é o medo da morte violenta. Em um estado em guerra, todo mundo tem medo de uma morte violenta. E num estado de delinquência crônica também. Mas nós não precisamos morrer, por exemplo, de um tiro, apesar de que em alguns lugares as pessoas morrem, morram de tiro. Mas, por exemplo, nós estamos aqui no Itaim, e se eu sair na rua, eu sei que eu não estou completamente salvo. Seja de um assalto, de alguma coisa, ou de um carro, ou enfim. Eu sei que há... Ou de um patinete, que te atropelhe. De um patinete, por exemplo, hoje, a modernidade criando... Então, essa morte violenta causa o quê? Que eu me proteja e proteja aqueles que estão ao meu redor. Agora, a principal... E uma outra semelhança é que as pessoas abandonam o espaço público. Porque é no espaço público onde a morte violenta acontece. Com mais frequência. Agora, a principal diferença é que no Brasil nós temos ainda as instituições, nós temos ainda o diálogo, nós temos ainda as pessoas interessadas no diálogo. Sim, não houve uma dissolução da instituição. Não houve. Apesar de que tudo isso que nós temos... Lembrando, delinquência crônica está ali também. O Estado é delinquente. O diálogo é delinquente. Os mecanismos para resolver esses conflitos são delinquentes. Tudo é delinquente. Entendeu? Agora, dizer que isso é guerra não é. Porque se nós estivéssemos, por exemplo, usando números absolutos, por exemplo, na guerra da Síria, em números absolutos, se nós fôssemos traduzir isso para o Brasil, nós não teríamos 50 mil pessoas mortas por ano. Nós teríamos milhões de pessoas mortas por ano. Milhões. 50 mil pessoas é um bom número? Absolutamente não. Não é. Mas se nós formos usar os métodos para solucionar a guerra, para solucionar a violência brasileira, não vai funcionar. Absolutamente não vai funcionar. Como se nós fôssemos usar métodos para controlar violência social e o Estado de guerra, também não funcionaria. Também não funcionaria. É um colapso social na guerra. É um colapso social. Então, o Brasil, agora, vale lembrar também que todos os países em guerra passaram por delinquência crônica. Mas você acha que a delinquência crônica pode levar à guerra? Com certeza. Mas é causa suficiente? É o processo. Não é causa. A causa vai acontecer na prática dessa delinquência crônica. Mas aí, por conta de uma guerra civil. Porque, digo assim, o Brasil não vai entrar em guerra com a Argentina, necessariamente. O Brasil poderia entrar em guerra com a Venezuela? Sim, lá em cima é possível. Se o Brasil poderia entrar em guerra com a Venezuela hoje? Se nós... Se dependesse do Maduro, provavelmente. E do Bolsonaro também. E do Bolsonaro também. O Bolsonaro, mas bravatas. É mais bravata. Eu, assim, é mais bravata. O problema das bravatas é que uma hora você tem que realizar pelo menos uma parte daquilo que você disse. O que aconteceu com o Trump. Né? Exato. Em relação ao general. Não dá para só blá, blá, blá e no final não produzir nada daquilo que você falou que produziria. Agora, porque existe uma expectativa em relação a isso. A única coisa, eu acho, que impede hoje, que impede não, que acaba tornando uma guerra com a Venezuela desnecessária, desinteressante, sei lá o que é, é porque seria uma guerra humanitária. E os brasileiros não estão interessados em ajudar os venezuelanos. Entendeu? Então, assim, tipo, não é, por exemplo, não é assim, por exemplo, nos americanos, eles podem falar, olha, nós vamos promover a democracia. Então, o americano pode se seduzir pela ideia e falar, hum, é verdade. Como no Iraque. Vamos lá. Né? Agora, se o Bolsonaro disser isso, sabe, os eleitores do Bolsonaro não estão interessados em promover democracia em lugar nenhum, ou seja lá o que for. Entendeu? Agora, a minha observação do Bolsonaro é muito técnica, eu não tenho, né, uma aversão, assim, eu acho até uma palhaçada, os dois lados, assim. E aí é engraçado, porque hoje, né, se você consegue observar a dupla palhaçada, as pessoas chamam de isentão. Isentão. Dessas coisas, né, em cima do muro. Em cima do muro, é. Falei, não, meu muro, já derrubaram, não tem problema, estou vendo, né, dos dois lados. E, assim, você esteve na Guerra da Síria? Você esteve? Estive, em 2011, em dezembro de 2011, mas aí eu fui preso, né. Pelas forças do... Rebeldes. Pelos rebeldes? Pelos rebeldes. E eles eram sunitas? Sunitas, é. Mas foi antes do Estado Islâmico? Bem antes. Porque o Estado Islâmico aparece em 14, por aí, né. Foi no comecinho do que seria vir a ser a Revolução. E aí eu pensei, olha, se esses aqui são os bons, eu não quero ver os maus. Ah, e por que eles se prenderam, André? Eles acharam que eu fosse um espião. Do governo sírio? Um espião. Qualquer um. Porque naquele momento o governo brasileiro também, o governo brasileiro, russo, chinês e sul-africano, estavam apoiando verbalmente o governo do Assad. Então brasileiros, russos e várias outras, né, nacionalidades não eram bem-vindos, né. E eu tinha comigo um equipamento, chama Spot, que o jornal exigia que eu tivesse, que passava exatamente a minha localização. Eu estava em um lugar e ali naquele lugar com esses rebeldes e as forças do Assad descobriram que nós estávamos ali. Eu até acho que é possível que eles tenham descoberto, sim, por causa desse meu equipamento. Porque depois, algum tempo depois, Mary Colvin, não sei se você conhece uma jornalista americana, trabalhava para o Sunday Times. Ela morreu, né, em Holmes. Ela e Rémi Oshlich, um fotógrafo francês, exatamente porque o governo do Assad conseguiu identificar exatamente onde eles estavam. Então, eles tinham equipamento para isso. E esses rebeldes acharam que então eu estava passando informação, eu apanhei muito, foi ameaçado de morte, né. Você ficou jogado no quarto escuro, assim. Eu não fui torturado. É, eu não fui torturado, mas eu fui bastante agredido. E como isso se desenrolou? Como isso acabou? Acabou que o meu fixer, sabe um fixer? O fixer é a pessoa local que organiza a tua ida. O meu fixer conseguiu negociar a minha saída, né, e eu saí. E aí eu falei, eu não quero nunca mais voltar para a Síria. Aí depois de alguns anos, vários amigos meus foram sequestrados na Síria, inclusive James Foley, que foi depois assassinado pelo Estado Islâmico. É, eu lembro. E aí eu decidi que nunca voltaria para a Síria. E nunca voltei. Quer dizer, o Estado Islâmico elevou um pouco o nível da violência ou isso é propaganda da mídia? Elevou muito. Elevou, né. Elevou muito. Porque daí a violência se justificou através da religião, através do ensinamento erudito da religião. Na ideia deles, né. Sim, claro. Então, assim, elevou muito. Por exemplo, você ter um grupo que acha que eles poderiam escravizar mulheres e usá-las como escravos sexuais, já em nome de uma erudição religiosa, isso é pé, né. E, assim, você conseguiu trabalhar na Síria antes de ser preso? Não. Eu digo, fotografar? Não, eu fotografi. Eu fiquei lá, eu cheguei num dia, eram dois dias e meio caminhando pelas montanhas até chegar lá onde eu cheguei. E cheguei de manhã, à noite eu já estava preso, fiquei dois dias apanhando e depois me levando embora. E, André, qual experiência como fotógrafo de guerra mais te marcou, fora essa que eu imagino que tem te marcado, que você contava na Síria com os rebeldes, qual você tem na memória que foi mais significativa, inclusive como fotógrafo? É, como fotógrafo não dá, eu acho que para você tirar uma e dizer... Todas são significativas. Eu acho que para mim o que mais eu tenho aprendido com isso é, por exemplo, eu sou pai e o quanto eu preciso dos meus filhos, dos meus amigos, da minha família, isso me deixou muito claro. Porque no final das contas são eles que pagam o pagarinho. Quando você diz que você precisa, no sentido de que você, em momentos em que você esteve trabalhando, em situações de guerra, você se sentiu sozinho, distante deles? Não, não. Preciso no sentido mais amplo mesmo. É, que são os momentos com eles é que fazem a minha vida... Ter sentido. Ter sentido. Sim. Não é assim, assim, quando eu estou trabalhando eu estou muito focado, né, eu sou muito focado. Por exemplo, inclusive, né, as pessoas falam assim, ah, você não acredita em Deus? Não, eu sou um ateu bastante convicto. Um judeu ateu, como é muito comum por aí. Bastante, né, confortável. Por exemplo, eu digo, olha, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi fumar, né, nunca nem traguei um cigarro, por curiosidade, e nunca rezei. E já estive em situações onde todo mundo queria um cigarro ou Deus, e eu não pedi nenhum dos dois. Então, já ali, eu sei que não vou fumar ou pedir a Deus qualquer coisa, né. Mas eu sei que para a minha vida ter sentido, o meu, as minhas experiências enquanto pessoa, ainda por mais profundas ou mais importantes, ou sei lá o que que eu consiga fazer delas, elas não fazem sentido sem os meus filhos, sem a minha família. E você acha que a tua experiência com o trabalho, digamos, distante do comum, ajudou a você perceber isso? Com certeza. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque, eu acho que, assim, eu, como eu te falei, eu não tenho educação formal, a minha educação formal, ela é mínima, a única educação formal que eu tenho foi depois em comércio exterior, foi porque foi necessária, e eu fiz na Noruega. Agora, e é para mim, é uma formalidade mesmo, né, exatamente isso, uma formalidade. A minha vida, ela é feita de experiências empíricas. Sei. E, então, se não tivesse sido isso, talvez eu não tivesse, por exemplo, por exemplo, uma vez eu entendi que eu nunca tinha ligado para o meu pai, sabe? Para, assim, eu ligava para os meus pais e falava com a minha mãe, está tudo bem. E um dia eu falei, não, agora eu vou começar a falar com o meu pai, dialogar com o meu pai e criar essa, saber quem ele era, quem eu sou, sabe? E fiz, então, essa, porque eu senti essa falta através das experiências de vida que eu tenho. Porque as pessoas falam, olha, você, ah, você vê uma criança morta, como é que é isso? Eu falo, sabe? É triste, mas ver um pai que sobreviveu à morte de um filho já me tocou muito mais. De ter que, por exemplo, você ver um pai sofrendo de forma extrema e acompanhar lentamente esse pai, enquanto você o fotografa, observa e o acompanha naquele momento. E ele de forma alguma, sabe? Eu imagino, né? E eu ali fotografando aquela pessoa lentamente. Sei, quer dizer, o choque. Aliás, isso é uma imagem que aparece bastante, né? De pais carregando filhos mortos. É, é verdade. Quando tem explosão e tal. E em termos de trabalho hoje, André, que tem regiões do mundo que são mais produtivas, além do Oriente Médio, é óbvio, que está sempre produzindo. Eu acho, olha, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países menos observados, né? Nesse sentido, por exemplo. Nesse sentido. Por exemplo, você tem hoje uma crise enorme de cocaína, de várias outras, de heroína nos Estados Unidos. Ela é pouco observada. Ela é muito difícil para aquelas pessoas que têm o poder se observarem. É muito mais fácil você observar o outro. E esse é um dilema que eu tenho na minha cabeça. Ético até. Porque às vezes eu penso, eu estou produzindo isso, mas será que as pessoas que estão vendo o meu trabalho, eu espero que elas tenham as melhores qualidades, as melhores intenções, as melhores capacidades. Elas envolvam isso ao observar o meu trabalho. Mas às vezes parece que vira show, né? Sim. Parece que vira show. Ou entretenimento, né? Isso é o que você chama de transformar o sofrimento ali em pornografia? É. Se você transforma aquilo em entretenimento. Ou inclusive em pílulas de compensação emocional. Por exemplo, hoje eu posso viver de uma forma superficial, eu posso gozar dos meus gozos materiais, das minhas verdadeiras aptidões. Ah, eu não quero ser um empresário, eu não quero um trabalho de oito às seis. Eu quero ser eu mesmo, estou gozando de uma suposta liberdade. Mas ao mesmo tempo eu falo, olha, mas eu me preocupo com a Síria. Então eu vou ver uma foto do André. Não se preocupa nada, entendeu? Ela está assim, tipo, é uma compensação emocional. Isso, aliás, é muito comum, né? É muito comum, é o que há de mais comum. Então essa, para mim, esse para mim é um dilema moral, ético, existencial. Assim, eu quero existir para isso? Sim. Eu quero existir para isso? Enquanto fotógrafo? Eu lembro, André, recentemente, no Jornal da Cultura, em que eu trabalho, teve uma pauta específica, ano passado, acho que em 2018, não ano passado, mas... E a pauta era sobre agências de turismo que estavam se especializando, não sei se você lembra desse assunto. Em zonas de conflito. Exatamente isso, em zonas de conflito, como pessoas que estavam, sei lá, de saco cheio de para Nova Iorque, Paris, Londres, Malásia, brincar nas praias do Vietnã. Essas pessoas estavam querendo ir, sei lá, para a Síria, para o Iraque, para a África. E aí o debate ético que acontecia em cima disso, no sentido de que tanto os clientes dessas agências quanto elas estarem fazendo pornografia em cima do sofrimento alheio. Você concorda que isso é uma pornografia ou você acha que tem, afinal de contas, tem validade se uma pessoa quer ir, ter adrenalina nas suas férias, então resolve passear na Síria? É, assim, olha, eu não quero julgar o indivíduo porque eu não conheço esses indivíduos, mas eu tenho uma observação, por exemplo, em Arito, o diretor de cinema, que é mexicano, ele fez uma... Fez Babel, Babel, entre outros, né? Ele fez ali uma instalação artística em Milano, no Prada Institute, e que era assim, que as pessoas colocavam um óculos de realidade virtual e elas andavam ali por um palácio lindo e elas viam como era um imigrante tentando atravessar o deserto dos Estados Unidos. E era incrível porque aquelas pessoas super bem vestidas, bem nutridas e num lugar lindo, maravilhoso, com óculos de realidade virtual, caminhando pela sala e elas dialogavam, o imigrante, né? E aí elas tiravam os óculos e eu prestava muita atenção na reação, elas estavam emocionadas, né? Elas estavam emocionadas por aquilo. E ele, inclusive, ganhou vários prêmios por causa dessa instalação e tal. Mas eu pensei assim, quem é que não sabe que na Somália é o inferno? Sabe? Quem é que não sabe que no Congo é o inferno? Quem é que não sabe que se você morar, nascer num lugar onde você pega diversas... Sim. Cresce com diarreia o resto da vida? Sudão. Sudão. Quem é que não sabe isso? Todos nós sabemos, né? Agora, quem não sabe o quanto lá é bom, são eles, sabe? O do Sudão, o da Somália, o do Iraque. É eles é que não sabem como é a realidade de, por exemplo, viver em Milano, na galeria Vitória Emanuele. Sim. Sabe? Então, a arte, se ela quiser realmente ser transgressora, eu levaria esses óculos de realidade virtual para uma mãe que estivesse vendo o filho dela morrer num hospital sujo de Mogadisho, que ela pudesse observar o seu filho morrer de forma digna num hospital como o parecido com a galeria de Vitória Emanuele. São eles que precisam de uma realidade virtual para ter acesso a uma realidade que realmente é virtual. É virtual para a maioria das pessoas. Sabe? Existe uma riqueza no mundo, aqui em São Paulo. Riqueza é virtual para a maior parte das pessoas. É, que ela é virtual para nós, aqui. Agora, imagina se ela é virtual para a gente. Imagina para essas pessoas. É muito... Você ver o teu filho morrendo de forma limpa, é uma realidade virtual para essas pessoas. Sabe? Então, o que eu diria, respondendo a tua pergunta, é... Essas pessoas fazem de alguma coisa, assim, olha, é assim, ah, eu sei como é. Eu fui lá, eu... A gente começa a colocar os nossos problemas paralelos aos problemas dessas pessoas, porque, afinal de contas, somos todos humanos. Não é verdade. Não é verdade. Sabe? Eu não posso dizer, por exemplo, sabe, hoje, por exemplo, qualquer coisa que aconteça, as pessoas falam, ah, isso parece o holocausto. Não é verdade. O holocausto não parece com nada. Sabe? As pessoas começam a comparar o holocausto com... Ah, é... Olha, se eu disser assim, eu vou correr o risco das pessoas me mal interpretarem. Mas eu já ouvi falar o holocausto negro no Brasil. Sabe? Sim, já ouvi também. Moderno. Sim. Numa conjectura moderna. A escravidão, sim, foi um holocausto negro. Porque, né? Ali é um evento histórico específico. Mas o que hoje, assim, ignorar que a nossa sociedade já teve algumas melhoras e que hoje, apesar de toda, de toda, de toda a injustiça que tem, né? Nós não podemos chamar isso de um holocausto negro. Não, porque, assim, o que acontece hoje, aqui, é mal por si próprio. Você não precisa chamar de holocausto. Não precisa chamar de holocausto. Chamar de holocausto desqualifica. Claro, porque, inclusive, todo mundo sabe que não é. Não é, né? Então, assim, eu não preciso da referência do holocausto para entender que a população negra hoje no Brasil não é tratada de forma como ela, como todo ser humano merece. Então, isso é perturbador. Para mim, é perturbador. Se uma pessoa diz assim, agora eu vou para determinado lugar fazer lá uma viagem porque eu também quero saber como é que é. Na Noruega teve uma ministra que se jogou no mar, mas só com toda a roupa, né? Aquelas roupas que boiam, vermelha, com uma lancha lá, para fazer como os refugiados. Eu lembro dessa história. Pelo amor de Deus, sabe? É um absurdo. Eu não preciso passar fome para poder dizer, para entender que passar fome, sabe? As pessoas que passam fome estão sofrendo. Mas é um turismo que brinca com sofrimento, né? Obrigado, André. É um prazer conversar com você. Ela levantou a mão duas vezes. A gente estava correndo. Ah, desculpa, gente. Eu não percebi. Hehehehe.